O erro que você não pode cometer, não utilizar um método validado. Ah, doutora Isa, esse método aí, fitoclin, esse método aí não é nada, eu tenho o meu método, ótimo! Use o seu método, não tem problema, mas você precisa utilizar. O que é método? É um... não é protocolo, tá gente? Ó, todo mundo acha chique, presta atenção, todo mundo acha chique falar, eu tenho um protocolo de hipertensão, eu tenho um protocolo de emagrecimento. Gente, não é, não é chique, porque protocolo, ele envolve uma única coisa que é utilizada em vários pacientes. Se você quer utilizar o termo protocolo, utilize protocolo individualizado do emagrecimento. Por quê? Porque cada paciente é único. O paciente obeso, eu tenho paciente obeso com problemas de rim, com problemas de gastrite, com problemas de intestino, com problemas de depressão, concorda? Eu tenho pacientes obesos, com diabetes, com fibromialgia, tá entendendo? É individual, eu não posso, é... eu não posso generalizar, não posso. E aí, você vai ter o seu resultado muito mais potencializado, quando você utiliza um método. E o método fitoclin, ele pode ser adaptado, né, como os meus fitoclins estão aí trabalhando, a Genice tá fazendo um belíssimo trabalho, aplicando o método fitoclin, que ela encontrou a forma dela fazer o trabalho, e tá tudo bem. Mas é importante ter o método. E aí, você vai ter o método.